Bem-vindos galera, esse é o canal Mundo do Crime. Tropa do Urso tentou entrar nos macacos. É galera, mais uma vez o comando da tropa do urso foi nos macacos. Segundo informações, o bonde liderado pelo Gadernal junto com os crias do macaco, foram no Morro do Terceiro. Os crias que pularam para o São João, estão sendo liderados pelo Gadernal. O Gadernal jogou o Titauro para puxar o bonde de linha de frente. Titauro era do bonde do Scooby dos macacos, e foi para o comando porque não estava gostando da liderança do Morro. Scooby nunca é esta nos macacos, ele comanda de longe a comunidade, e isso deixa a comunidade sempre livre. Mas como todos já sabem, Scooby paga a polícia para reforçar a comunidade se o comando tentar algo. Esse sonho é de anos do comando querer os macacos. Scooby tem um apoio muito forte com o bonde do São Carlos e Morro da Mineira. É galera, será que o comando vai se firmar nos macacos? Vamos aguardar para mais informações. Se você sabe mais informações, deixem nos comentários abaixo. Deixem seu like, se inscreva no nosso canal, e ative o botão de notificações para não perder nenhum de nossos vídeos.